E meu canal completou um ano desde o meu primeiro vídeo postado. Um ano, passou muito rápido, muito rápido. E hoje eu vou contar um pouco sobre a minha experiência tendo um canal no YouTube, quanto eu já ganhei nesse um ano, se eu vou continuar com o meu canal... É só continuar assistindo esse vídeo. Olá, tudo bom com vocês? Meu nome é Alan Canachira e sejam bem-vindos ao meu canal. Antes de começar, eu queria agradecer a todos que se inscreveram aqui no meu canal e aqueles que continuam me acompanhando por aqui. Meu muito obrigado do fundo do meu coração. Saibam que vocês que sempre assistem meus vídeos são um motivo de eu não ter parado e não desistido até hoje. Sério. No dia 21 de dezembro de 2020, foi o dia que saiu o meu primeiro vídeo por aqui. Começar um canal no YouTube foi algo bem desafiador pra mim e continua sendo até hoje. E um desses pontos é uma coisa que eu já falei várias vezes por aqui, é que eu sou uma pessoa tímida. Pode não parecer, mas eu sou tímido. Mas eu sinto que nesse um ano postando vídeos por aqui, nesse um ano que passou, eu sinto que eu melhorei bastante em relação à timidez. Então isso é um ponto positivo sobre ter um canal no YouTube, porque está me ajudando nesse quesito de timidez. Ai, mas você já postava vídeo no TikTok. Sim, e até hoje eu não sei como eu tive a cara e coragem pra postar meu primeiro vídeo por lá, pra ter começado uma conta no TikTok. Mas comecei. E sobre ter um canal? Recomendo? Não sei. Minha resposta vai ser não sei. Depende do que você quer pra sua vida. Se você é uma pessoa que quer tentar a vida com a internet, vai lá e arrasa. Tenta achar um nicho aqui no YouTube, achar um propósito. Arrase nas gravações, nas edições, nas thumbnails, nos roteiros e seja feliz. Ou tente ser feliz, né? Porque é meio desgastante. Mas entre nesse mundo sabendo que não é fácil. Receba esse shalom. Geralmente não é fácil, porque depende. Depende do que você vai postar por aqui. Se você já é uma pessoa conhecida ou não, porque isso ajuda bastante. Se você vai fazer tudo por conta própria ou não, que é algo que demanda tempo. Depende do que você almeja pro seu canal, o que você espera dele. São várias incógnitas que podem interferir no resultado final. Quer fazer um canal por hobby? Por que não? O que te impede? Se você tem vontade de criar conteúdos aqui pro YouTube, só vai, só começa, arrase. E tenta não pensar muito antes de começar, que era algo que eu pensava muito antes de ter postado meu primeiro vídeo por aqui, que ficava na minha cabeça. Como eu vou postar um vídeo por semana, e um ano tem mais ou menos 55 semanas, preciso de 55 ideias de vídeo. Eu já tava querendo fazer o planejamento do meu canal pra um ano. Olha só a loucura. E eu acho que é meio óbvio, eu nunca chegava nesse 55. Até o dia que eu resolvi separar umas 15, 20 ideias, e só me joguei nesse mundo. Ah, e eu lembrei que tu achado o canal da Pátia Machadu. É uma YouTuber? Eu ia falar, é uma YouTuber aqui do YouTube. Ah, vá. É uma YouTuber que fala sobre como crescer no YouTube, te dá dicas, te ajuda com o seu canal. E eu lembro que ela falou algumas coisas nos vídeos dela, que eu fiquei vendo no final do ano passado, que uma das coisas era que nunca vai ter a hora certa pra começar. Então é melhor você só ir lá e fazer. Se você ficar esperando, ah, eu vou começar tal dia. Esse dia nunca vai chegar. É bom você ter um certo planejamento? Com certeza. Mas não fique esperando muito, só vai e faz. E outra coisa que ela falou, que é uma frase meio conhecida, eu acho, que feito é melhor do que perfeito. Então assim, só vai e posta. E pra vocês verem, eu comecei postando um vídeo por semana, e fiquei assim por mais ou menos uns 5 meses. Teve mês que eu postei 5 vídeos, 6 vídeos. Tava fazendo um teste de tentar aumentar a frequência de postagem aqui no meu canal. E depois desses 5 meses eu comecei a postar 2 vídeos por dia. Por dia não. E depois desses 5 meses eu comecei a postar 2 vídeos por semana. E esse vídeo que você está vendo agora é um vídeo de número 80. Eu nunca imaginei que ia chegar num vídeo 80 tão rápido. Passou 25 vídeos do meu projeto inicial de 55 vídeos em um ano. Gente, vídeo 80 já, socorro. E Alan, quanto você já ganhou com o seu canal? Eu vou falar dos valores que eu já recebi, porque eu ainda tenho valores pra receber, porque o YouTube te paga sempre que você atinge no mínimo 100 dólares. E a última vez que eu atingi esse número foi em setembro. Então de dezembro do ano passado até setembro desse ano, de 2021, eu consegui tirar uns 393 dólares e 48 cents, que convertendo deu mais ou menos 1.963 reais e 11 centavos. Teve uma variação do dólar nesse período. Cheguei a tirar dinheiro com a contação do dólar em 4,84, que foi o mínimo, e 5,48, que foi o máximo. No caso eu só recebi 3 vezes nesses 12 meses, mas enfim. E tem ainda os meses de outubro, novembro e dezembro, que estamos em dezembro. E esses 3 meses somando dá mais ou menos uns 88 dólares, até o dia da gravação desse vídeo, dia 18. E convertendo dá mais ou menos uns 500 reais. Mais ou menos. Porém, o lugar que eu recebo o meu dinheiro, que eu não recebo direto do YouTube, porque eu uso uma plataforma de conversão do dólar pro real, que o YouTube paga em dólar, nesse lugar eles começaram a aplicar uma taxa em transferências menores de 1.000 ou 1.500 reais. Não lembro o valor exato. Então pra eu não precisar pagar essa taxa do valor mínimo, eu só vou receber quando acumular mais ou menos uns 200, 250 dólares. Que provavelmente vai demorar um bom tempo. Vai mais alguns meses por aí. E alo, você vai continuar com o canal? Não vou mentir que nesses últimos meses eu estava, barra estou, um pouco desanimado e já pensei várias vezes de desistir do meu canal. Mas por enquanto eu vou continuar, pra alegria de uns e tristeza de outros, eu acho. Não sei se alguém que não goste de mim assista meus vídeos aqui no YouTube. Não sei se ela perderia o tempo dela. Mas enfim, a pandemia ainda não acabou. Logo logo vai dar dois anos, desde o primeiro lockdown aqui no Brasil. Eu ainda não me sinto tão seguro de ficar saindo por aí, mas era bom arrumar emprego, né gente? Que foi um dos motivos de eu querer desistir. Não consegui me sustentar com a internet. Que como vocês puderam ver, a vida do YouTuber não é fácil. Porque logo logo eu chego nos meus 25 anos, e ainda não me sustento sozinho nesse mundo capitalista. Tenho orgulho disso? Não. Sinto vergonha? Não, também. Senão eu nem falaria isso pra vocês abertamente, assim. Fico triste? Um pouco. Porque eu gostaria de conseguir me bancar sozinho, de não precisar dos meus pais pra viver. Mas eu não tenho do que reclamar, e sou muito grato por eles estarem sempre ao meu lado. E espero conseguir retribuir isso algum dia, de tudo que eles fizeram por mim até hoje. E outra coisa que às vezes vem na minha mente, e que faz com que eu queira desistir, é... Será que eu me tornei uma pessoa desinteressante? Ou meus vídeos não agradam mais? Porque se vocês forem ver no início do meu canal, eu tinha até aqui um número razoável de visualizações, comparado ao número de inscritos. E do início do ano pra cá, só caiu minhas visualizações. Então se vocês criaram um canal, priorizem interviews e não inscritos. No início, início, é bom você ter os inscritos também. Mas quando vocês atingirem o valor mínimo pra monetização, não se preocupem com isso. Dica do Alan pra vocês não ficarem tristes. Voltando pra decadência das views. Eu tenho mais de 21 mil inscritos. Sou grato por todos, com certeza. Porque pararam o tempo pra assistir algum vídeo meu, provavelmente. E eu acho que gostaram. Mas eu sofro pra fazer com que meus vídeos cheguem a mil visualizações. Tô sofrendo nesses últimos tempos. Que é praticamente um vigésimo das pessoas que estão inscritas no meu canal, assistem aos meus vídeos, as coisas que eu posto aqui. Fora as pessoas que não são inscritas e que assistem aos meus vídeos. O que me deixa um pouco triste às vezes. Tô reclamando? Não. Inclusive, como já falei no início do vídeo, sou muito grato pra quem permanece desde o início ou sempre está por aqui, independente de quando chegou no meu canal. Saibam que vocês moram no meu coração. Mas é decepcionante. É só isso. Você acaba criando muita expectativa e ela acaba te dando um socão na cara. E não tá tudo bem. Ou tá, né? Porque quem acabou criando as expectativas fui eu mesmo. Então, o problema foi meu. Mas também eu não posso reclamar porque tem muita gente que cria um canal e demora anos pra conseguir monetização, pra começar a ganhar com isso. E eu consegui isso de uma maneira até que rápida. Tô ganhando praticamente todo mês. Não ganhando no meu bolso, mas ganhando uma certa quantia. Então, assim, não tenho do que reclamar. Eu monetizei praticamente no meu segundo mês de YouTube, graças ao vídeo de como eu junto o meu cabelo, que deu um boom quando eu postei. Não sei por que as pessoas assistiram aquele vídeo, mas fico feliz que assistiram. E depois desse leve desabafo, depois de eu me abrir com vocês, de um ano do meu canal... Dois. Um ano do meu canal. É isso. Ter um canal não é fácil. Demanda bastante tempo. Pode não parecer, mas é trabalhoso ter um canal no YouTube. Então, caso eu arrume emprego, eu tentarei manter os vídeos por aqui. Talvez eu só tenha que diminuir a frequência de postagem. Mas eu não sei ainda nada certo. Eu não sei o dia de amanhã. Ninguém sabe. Então, enquanto eu puder postar, com certeza eu vou estar postando por aqui. Porque eu gosto do que eu faço, gosto da interação com vocês. É uma coisa que me estressa, sim. Mas que eu creio que é uma coisa que me deixa feliz. Que me faz bem. E espero continuar com isso. E outra coisa que eu lembrei... É que no início a minha edição não era das melhores. E foi a época que tinha mais views. Será que as pessoas não continuaram me assistindo porque estava ruim naquela época? Isso é uma coisa que já passou na minha cabeça. Eu queria que elas vissem meus vídeos atuais pra ver que eu melhorei na minha edição. E tá, e outra coisa. Os seus primeiros vídeos não vão ser bons. E tá tudo bem? Com o tempo, com certeza, você vai evoluindo. E uma coisa que não é bom fazer é ficar na mesmice. E não querer melhorar aquilo que você faz. E parabéns pra mim. Parabéns pra você por me aguentar nesse um ano. E que venham muitos anos pela frente. E hoje eu vou contar um pouco sobre o meu... E hoje eu vou... Ih! Se eu vou continuar... Eu queria agradecer... E aqueles que continuam me... E aqueles que... Sobre ter um canal no YouTube. Então esse é um ponto... Porque está em mim... Porque está me ajudando. São vários incógn... São vários incógn... Incógnitas. Se você tem vontade de criar um conteúdo... Quero... 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 Que eu não recebo... Eu só vou receber quando atingir... Eu só vou... É que me... É que no início me... É que... E não querer melhor... E não querer melhor... E não querer melhor... Melhorar... Ih! Não consegui gravar em menos de 30 minutos! E se você assistiu até o final... Como vocês já sabem... Vocês tem o meu coração! Espero que vocês fiquem bem... Que estejam bem... Até a próxima semana ou até o próximo vídeo... Meu muito obrigado novamente... Um beijo... E tchau! Tchau!